A bomba já está preparada para detornar teu ar e teus gangsters, tuas bradas, hoje vai abaixo a tua casa Ouviste, não cumpriste, pensando que são poladas, num clique da minha clique, levas palmas nas palavras Nessa praia és a onda que é levada pelo vento, tu não flyés na minha onda, és arrastado com o vento És uma nuvem d'água sem ponta e pro movimento, sinto o peso, o talento, o seu lento, o seu sopa vinto Quebro que cabeças, ficam todas viradas, quebro teus ossos, deixo tua estrutura quebrada Levo-te pro esgoto inteiro, teu corpo na lama, sou muito nervoso, então não me venha com calmas XXRap, não há espaço pra putaria, esses niggas dão-me S pra ter rimas fodidas O teu nome de pé é o Jainan, eu escrevo fingas, ninguém vai, ninguém vem, acabaram as tentativas Avisa teus cães que pra maluco não fãs, aprendem mais das vibes ou por fim se tornem fãs Firmes como titãs, toda gente sabe, grif tem a bate, venham vinte, venham mais Estou a complementar, tu estás a substituir, estou a me restaurar, tu estás a se destruir Já estou a voltar, tu estás a pensar em ir, eu já estou pra matar, tu estás a pensar em fugir É porque não tens condições pra mim por condicionado, não tens visões pra seres visualizado Não tens munições, és um soldado desarmado, aliás, não tens colhões, és um fraco do caralho